Bom dia, hoje é dia 5 de março de 2022, agitando esse pedacinho pra vocês verem como os buracos ainda continuam feios, atualizando pra vocês aí, esses buracos que estão passando aqui, saindo da divisa alegre, aí eu vou fazer esse vídeo até no São Francisco, e aí dá pra vocês verem aí as condições desse pedaço aqui, é o pior pedaço que tem, viu gente, tá sendo esses aqui, aí quem tá pretendendo viajar aí esse mês ou mês que vem, né, vem preparado, faz a sua programação de viagem, né, olha, ixi marido, será que estourou o pneu, é, é um buraco aí, ó, passando um buraco ali, tem um baita de um soco ali, isso é um poeirão, então tá feio, tá gente, tá feio mesmo os buracos, aí faz a programação, tá, tempo, não viajar à noite, né, viajar só de dia, pra evitar, pra diminuir os riscos, né, e de dia mesmo você já faz risco de cair nos buracos também, né, mas o risco é menos, né, você enxerga melhor, você tem mais uma boa visão, né, então tô atualizando pra vocês aqui, já tô cansado de fazer esses vídeos, né, mas sempre tem uns seguidores aí que pedem pra atualizar, né, pra deixar bem atualizado, praticamente toda semana, né, eu passo pra cá, uma semana depois eu tô voltando, praticamente, porque eu subi aqui segunda-feira, e aí vocês não arrumaram nada, porque a hora que arrumar vocês também vão ver aí que foi arrumado, né, e às vezes arrumam, a gente não informa, aí vocês vão continuar a crítica, né, sem saber, mas aí a gente tem que deixar bem informado, tá, fazer vídeo curto, né, pra não ficar muito longo, só um pedaço que tá ruim aqui, só os pedaços buracos, aí, aí você vê, ó, só um buraco, tá, gente, só um buraco, muito buraco mesmo, é lá no trem de divisópolis, a ronde entra pra divisópolis, a poeira levanta lá, porque lá, alguém colocou terra, colocou terra, né, pra diminuir um pouquinho o impacto, mas, qualquer chuvinho que der, sai tudo, né, aí, aí é a poeira, colocaram terra aí, mais uma vez, né, eu passei aqui segunda-feira, já tava buraco, já tava fundo, aí eles vieram e colocaram terra ali, e ali é muito risco de acidente também, né, o pessoal desce aqui, chega ali, o cara segura no freio pra não bater nos buracos, pra não dar que acertar no braço, quebra o caminhão todo, aí o outro bate na traseira, descontrola, tomba, né, aí por isso que alguém vem cá e põe terra, pra evitar o pior, mas tem outros buracos grandes aqui pra frente, que eles não põem zero de terra, não, tá aberto ainda, vocês vão ver, A pressa, olha, faixa contínua tudo, o cara tá descendo, ultrapa, é aquilo que eu falei agora, chega lá embaixo no trevo lá, não dá conta de parar, porque a velocidade é muita, né, faixa contínua e tudo, o cara não respeita, a carreta é pesada, como é que para? Aí empurra todo mundo que tá na frente, né, ou tomba, né, morre, mata os outros, a falta de respeito é muita, muita medo, tem hora que dá medo, viu, dá medo, o cara entrando, ultrapassando aqui pra lá, na faixa contínua dupla dessa aqui, a escada buracada, já ali uns buracos pra trás, aí já, a placa tá ali avisando que tem um trevo, e dentro do trevo tá ruim, tá ruim, o cara segura lá na velocidade que ele vai, não dá pra parar não, mata todo mundo, quem trabalha com o caminhão pesado, ou quem já trabalhou com o caminhão pesado, sabe disso, olha aí os buracos, gente, ó, olha pra você ver, ó, agora são 9 horas e 59 minutos, né, 9 horas e 59 minutos, passando aqui no antigo fiscal da divisa, antigo fiscal, porque não tá funcionando mais, fiscal daqui fechou, só tá a conquista agora, diz que Deus abençoe a todos vocês aí, tá, mais uma vez o meu abraço e a todos os seguidores do canal do YouTube, viajando com a Lovacê, aí, ó, já tem uns carrinhos aí, troca pneu, ó, já alinhou aí, ó, vixi, estourou, foi tudo mesmo, o carro caindo da frente, nossa Deus, acordou feio, viu, e deu, estourou, esvagaçou, de trás, da frente, estourou, foi tudo, a velocidade, não respeita, tá vendo que tá em buraco, tá acelerando, é isso que tá, e essa é a prova, né, gente, da pessoa que não respeita, não respeita direito do outro, nem o dele, né, tá vendo que vai destruir o carro todo, pra que que vai, né, tem uns irmãos aí, uns irmãos lá, uns seguidores, né, que reclamam, né, que eu falo muito da palavra de Deus, olha, meu irmão, é, eu creio que esse canal foi movido por Deus, pelo que ele nasceu, né, pelo que ele iniciou, foi movido por Deus, eu e o Yuri, meu neto, ele é um menino que Deus ressuscitou duas vezes da morte, que ele teve leucemia, teve não, ele tava tratando, né, teve, porque eu considero curado, teve leucemia, teve morto duas vezes, mas Deus arrancou da sombra da morte, né, eu glorifico a Deus por isso, na minha presença, na presença do médico, na presença das enfermeiras, daquele hospital lá em Patinga, né, na unidade 2, e o Yuri teve essa ideia de criar esse canal no YouTube, que eu nem, ó, nem passava da minha cabeça, eu nem tinha atenção, nem conhecia o YouTube direito, eu nem andava, nem abria o YouTube, eu não tinha ideia, apesar que meu tempo também é muito curto, né, então, eu prego o Evangelho, porque o propósito de Deus, ele me encaminhou por esse caminho, de levar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, né, até perto de tempo, mas Jesus Mateus 28, deu uma ordem de pregar o Evangelho a toda criatura, então, e fazer discípulos, então, eu estou cumprindo o Id, né, que Jesus mandou, e Maria, o primeiro milagre que Jesus fez, transformou a água em vinho, lá em Caná, da Galileia, ele, Maria disse ao povo, né, os discípulos dele, e ao povo que estava lá, fazei tudo que ele mandar, ou tudo que ele disser, olha aí gente, os buracos aqui, está feio também, mas aí pelo menos, colocaram a terrinha, nos maiores, os maiores, eles colocaram terra, mas estava ridículo aqui, estava perigoso demais, fazei tudo que ele disser, então, a gente tem que fazer tudo aquilo que Jesus mandar, disser para mim, diz para fazer, a gente vai fazer, e aí eu, se Deus me deu, esse dom, de levar o Evangelho, por esse canal, eu vou fazer, agora, quem não gosta, de ouvir a palavra de Deus, eu respeito, muito respeito, eu respeito, respeito todos, ah, porque o cara fuma maconha, não, eu respeito ele como ser humano, agora, ele fumar maconha, é decisão dele, ele pode parar agora, para parar amanhã, e pode ser salvo também, entendeu, ah, porque eu não gosto da palavra de Deus, não gosto hoje, mas amanhã você cai, uma doença, uma dificuldade, aí a palavra de Deus, ela vai chegar com você, como uma boda de água, e vai matar sua sede, entendeu, então, quem não gosta, de ouvir a palavra de Deus, com todo respeito, tá, eu respeito, religião, respeito política, respeito, qualquer ser humano, na face da terra, tá, pode ser um andarilho, uma criança, um adulto, um negro, um branco, um velho, um novo, um rico, um pobre, eu respeito, agora, se não quer ouvir a palavra, coloca o vídeo, ele quer assistir o vídeo, às vezes, ele não gosta de uma coisa, mas gosta da outra, então, ele põe no mudo, ele pode assistir o vídeo, viajar comigo, normalmente, mas, porém, no mudo, para não precisar de ouvir, o que eu falo, eu tenho o prazer, de pregar o evangelho, eu tenho alegria, é meu alimento espiritual, então, de vez em quando, aparece um aí, criticando, crente é foda, eu falo demais, dá para lá, que eu fico só, que eu estou na profissão errada, que eu devia estar na igreja, pregando, que eu estou na profissão errada, eu falo demais, da palavra de Deus, gente, a palavra de Deus, ela é o meu alimento, agora, se você não quer ouvir, por favor, é só você, colocar no mudo, quer assistir meus vídeos, mas também não quer, ouvir o que eu falo, coloca no mudo, aí você vai viajar comigo, do mesmo jeito, tá bom? Mas, que Deus te abençoe, que Deus possa abrir a mente, dessas pessoas, tá? que Deus, Ele é misericordioso, que Ele tenha misericórdia, e que Ele possa abrir a mente, o coração, e essa pessoa, amanhã ou depois, não cair em situação, que necessita, da palavra de Deus, para, para se converter, e para crer, e para crer, que existe um Deus, que cuida de nós, então, eu peço a Deus, eu oro a Deus, para Deus, abrir o coração desses, e que eu respeito muito, viu, meu amigo, respeito muito você, respeito a todos, tá? E eu peço em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus, e a misericórdia dEle, alcance você também, viu, meu irmão? você aí que me criticou, tudo bem, é uma crítica, mas, eu glorifico a Deus, pela sua crítica, eu glorifico a Deus, porque, isso é sinal, que eu estou sendo criticado, pelo Evangelho, eu estou sendo criticado, pela palavra, a palavra de Deus, a palavra que me dá a vida, né? Então, eu não importo, tá? Eu não, não fico bravo, não fico nada, não acho ruim, mas eu glorifico a Deus, tá bom? Mas, eu dou uma opinião, se você não quer ouvir, põe no mudo, né? Tranquilo, eu respeito você também, tá? Você também, nem por causa disso, vou deixar de ser seu amigo, não, viu? E vou deixar de orar, por você não, eu oro a Deus, para Deus, quebrantar seu coração, e trazer entendimento, da palavra de Deus, o quanto ela é útil, na sua vida, e o quanto ela é útil, na vida de todos aqueles, que ouvem, e na minha vida também, tá bom, meu amigo? Um abraço para você, tá? Que Deus te abençoe, te ilumine, e nós estamos juntos aí, viu, filho? Porque Jesus, quando ele veio, ele pregou para os amigos, inimigos, ele pregou o Evangelho, para os judeus, fariseus, e para todos, os egípcios, todos, todos da época, e hoje essa palavra, ela abrange, todos nós também, então, nós, nós alimentamos dessa palavra, eu, pelo menos, alimento dessa palavra, eu preciso dessa palavra de Deus, porque ela é a boca de Deus falando comigo, me alertando, me animando, me dando força, alegria, na tristeza, ele é o meu consolo, entendeu? E mais, que Deus abençoe você, viu, meu irmão? Que a graça alcança você, né? A graça é um favor imerecido, tá? Que a graça alcança você, que o Espírito Santo de Deus te convence do pecado, e te convence que ele é o fôlego de vida, que foi soprado nas narinas de Adão, lá no jardim do Éden, tá? Ele é a responsabilidade, e nós estarmos hoje aqui, nesse mundo, respirando esse mesmo oxigênio, que Deus tem nos dado, todos os dias da nossa vida, amém? Antes que você parta para a eternidade, eu clamo a Deus, que Deus abra os seus olhos espirituais, e que você veja, a realidade do Espírito Santo de Deus, na face dessa terra. Aqui, gente, olha, é... os buracos, né? Continua, né? E... Aí, ó, colocaram terra, me parece que aqui, esse pedacinho aqui, foi o pessoal do Faizão, pegaram a caçamba de terra lá, trouxe e colocou aqui, tá? Aqueles dois pustos ali atrás, grandões, são um Faizão, né? Um direito e um esquerdo. E eu creio que é eles que fizeram, olha lá, já tem um moço lá da tampona, tá vendo? Aí, ó, tem um moço aí tapando aí o buraco, ó. Vou dar ele até um trocado aqui, porque... Dá um trocadinho! Porque... o que tá fazendo aqui é... o que tá fazendo aqui é... Toma! É, ó, obrigado. Olha o caminhão aí, tá? Deus abençoe, meu filho! O que tá fazendo ali, ninguém tem coragem de fazer, nem o governo teve coragem de fazer, né? A terra que tá colocando ali já é menos um baque, menos uma peça do caminhão que quebra, menos uma peça do automóvel, um pneu, tá? Porque aquela terra ali já vai proteger bastante, né? E se não fosse ele, tava pior, viu, gente? Porque lá na descida, lá embaixo, é eles mesmos que tavam lá. No domingo retrasado, era eles. Os dois ali que tavam... Um descansa do sol, e o outro vai tampar. Depois o outro vai tampar, e o outro vai ir pra sombra, né? Ficou sol muito quente, muito calor. E ali, num trocadinho, ficou muito alegre. A outra vez também eu dei. Entendeu? Porque graças a ele, diminuiu os... o baque, né? Os buracos, a pancada! Aí, olha lá no buraco da esquerda, como é que tá feito. Olha lá, já tem problema lá na frente, ó. E eu creio, eu creio que deve estourar o pneu, alguma coisa, ó. Olha aí, ó. E quando eles colocam essa terra aí, já ajuda muito. Evita de quebrar o caminhão, evita de quebrar o automóvel, de ficar um pneu, cortar um pneu, matar a roda. Porque o buraco fica mais raso, né? Só que quando chove, aí já afunda tudo de novo. Aí, aqui eles colocaram, tá vendo? Cavaram aí, colocaram aí, terra aí. O pessoal não respeita. Por isso que eu dou um trocadinho pra eles, porque eles estão ali pra isso, eles não tem outro. Meio de viver, hein? E eles não pedem também, não. O mais importante é isso. Agora, na Bahia, naquelas, lá o pessoal fica fazendo de conta, só e, e fica pedindo. Eles estão mais preocupados em pegar dinheiro do que tapar os buracos. A gente vê isso. Tem várias, lá na Bahia, lá naqueles, aqueles trechos lá, da 242, 242, naquelas, berres estaduais, lá quando, quando estava cheio de buraco, o pessoal ficava lá. mas a gente via, todos os buracos, estava tudo lá. Me parece que eles colocavam a terra e tiravam novamente, só pra ficar ali, só no mesmo lugar, né? Pra ganhar dinheiro. Agora ali, não, ali os caras não pedem, nem olham pra gente. Se eu não parasse ali, chamasse ele, ele nem vinha. Olha. tem que curar fundo aqui, a esquerda, dá pra saber, bate e quebra tudo, ó. O cara coloca uma terra ali, já ajuda. Olha aí, as freadas ali, Olha. Muita freada, olha pra mim. Olha isso aí, é muito perigoso, ó. Olha. Tem que diminuir mesmo, senão acontece acidente, entendeu? 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 O que o governo não faz, o denite não faz, eles estão fazendo aí, né? Mesmo que seja com terra, né? Mas estão colocando aí alguma coisa pra diminuir o impacto. Não é mesmo? Mas que Deus abençoe a eles, né? Abençoe a todos nós, nos proteja aí, pra que não aconteça um acidente gravíssimo, né? Porque acidente grave já aconteceu, né? A gente tombar, já acabar com o caminhão, já machucar, já aconteceu, o automóvel, mas, um gravíssimo, mesmo com o ônibus, passageiros, ainda não aconteceu não, graças a Deus. Mas se continuar assim, onde vai chegar? Deus tem misericórdia, né? Toca no coração desses governadores, desses políticos, dentro do DENIT, principalmente, porque aqui é estrada federal, é o DENIT que cuida, viu, gente? Isso aqui é... tá na mão do DENIT, na obrigação deles. O DR é estadual, agora aqui é federal, é DENIT, viu? agora eu estou de bobeira, que desde o final de outubro, até agora, ninguém tomou nenhuma posição para esse pedaço aqui, mas disse que na 251 já taparam um bocado do buraco, lá antes de topotone, ali chegando em topotone, já taparam um bocado, mas agora por que que esse trecho aqui eles não taparam? Eu fico empocado, eu deixo essa pergunta aí, para quem quiser, para quem souber me responder, por favor, né? Por favor, eu faço uma pergunta, por que taparam lá na 251, né? Dizem que taparam algum buraco lá, mesmo que tenha aberto de novo, velho. Aqui eles colocaram terra, isso é mais tabrinho de novo, velho. Mas, pelo menos taparam, né? Veio aqui, gente, tomou dois caminhões, já tomou um aqui, tomou três, tomou um aqui e dois lá na frente, lá. Tomou um de maçã e depois tomou um outro carregado de calcário, e aqui um câmara frio, tá vendo? Então, por que que taparam lá, e o Danito tá tapando lá, perto de topotone, mas não fizeram nada aqui nesse pedacinho, nesse trecho, em trocamento da 251 com a 116. Aí eu fico pensando comigo, né? Por que? se ele não é o mesmo Danito, por que que faz lá e não faz aqui? Era pra fazer aqui também, né? Olha aí, desespero, Todo mundo desviando o buraco, tá lá encriando. Por isso que estoura o pneu, né? Às vezes esbarra, vai, hoje tem que tomar mais cuidado ainda, porque hoje eu tô carregado, né? Passando uma quina de buraco desse aqui, é fatal pra cortar o pneu. O pneu radial, o pneu radial, corta à toa. Corta muito fácil. Ele não tem arame na cintura, né? Não é cinturado com arame. Não é inútil. Justa notificada, você não tem arame na cintura, vai. Passando. A CIDADE NO BRASIL Desse jeito né Aí está os buracos A saga desses buracos aí É saga porque está dia de outubro né gente E se facilitar vai fazer aniversário né Em outubro que vem Se facilitar eles fazem aniversário em outubro que vem Esse aqui é o problema né E aí vem mais chuva No final de ano né Aí fica pior ainda O que estava ruim né Fica pior E se chovesse a terra aqui ó Que os rapazes colocam aí Estava colocando aqui ó Domingo até atrasado A terra sai toda Sai toda Passa esse caminhão aqui Vou lá por lá de cá Pra sair fora desse buraco Agora sim Mãe que suga assa antes Eles vem cá para a contramão E a gente sai para cá para acostamento Não tem jeito Tem que cooperar mesmo Um cooperando com o outro Eu saio para cá para que ele vim para cá Olha o buraco Olha o buraco Desse jeito Estamos aproximando aqui É o entrocamento da 251 Aqui é o Gariri É o Gariri Chegar no Gariri Para quem não conhece O Gariri Veio para cá Tem um buraco para ele À esquerda Também Aí está a parede de terra Também Pelo menos colocaram a terra Ajuda Não resolve Mas ajuda Salinas Montes Claros Triângulo Mineiro À direita Ixi O cara chegou até Parar Para laçar no buraco Vou subir na terceira faixa Aí enrola O buraco Sai ali Aí o entrocamento Vai para o Verlândia Aí sai pelo horizonte Vai para o São Paulo Vai tudo aí À direita Montes Claros Salinas Falada Entra à direita Aí Aqui também tinha um buraco Por que eles taparam ele Mas ele já está abrindo tudo de novo Aí está abrindo tudo novamente É um perigo esse buraco Ali já Deu até acidente antes Estava grandão ali Uma rio doce Bateu ali Está me chamando Passar Então vou passar Esperando ter uma visão melhor Para passar Porque senão Ele vai descer Segurando Para passar Para passar Para passar Para passar Essa aqui é a Serra do Cariri, Poço Novo México, antigo Poço Novo México, porque o Novo México fechou, vai ver ali à direita, Poço direito fechado, Poço de grande nome, grande sucesso aí, mas fechado. Faz até dó, né, um Poço desse que tá fechado, Poço tão bem estruturado, né. E aí, Poço não meia. Poço, 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 Poço. Poço, Poço, Poço. Poço, Poço, Poço. Poço, Poço. Poço, Poço. Poço, Poço. Poço, Poço. Poço, Poço, Poço. 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 É a divisa alegre, né? Eu tenho que fazer a divisa alegre até Até na 251 ali, como está Nas condições, né? Tomara que eles arrumem, né gente? Aí muitos estão perguntando aí, será que Já arrumaram? Será que vai arrumar? Gente, nós estamos esperando com paciência No senhor, né? Porque Não é brinquedo não, tá? Não é brinquedo não Agora a 251, faz muito tempo que eu passei nela E das informações, uns falam que está parado Outros falam que os buracos estão lá Entendeu? Então eu não posso dar uma posição correta, né? 100% garantia Agora aqui não, aqui vocês estão vendo aí no vídeo Como estão a situação realmente, né? Natural Situação natural, real Aí vocês estão vendo com seus próprios olhos Isso aí, pra vocês tirarem uma conclusão Como está a situação Da 116 nesse pedaço aqui Nesse trecho aqui, né? Então eu quero Quero parabenizar aí todos vocês aí Que me sigam Eu estou fazendo esse vídeo repetidamente Meu senhor, pelo menos de nós Porque Muitos pedem, né? Não, faça Atualiza pra nós, pra gente ver Que eu vou viajar mesmo de abril Porque o outro vai viajar mesmo No final de março Então Eu estou atualizando E eu E quantas vezes eu vou passando aqui Me dá vontade de filmar mesmo Vou mostrar pra vocês E continua, né? E que também o estado também No mínimo aí o estado já Já está ciente disso aí, né? Que alguém já deve ter Enviado pra alguém Lá de dentro Ele já sabe Já conhece Já tem conhecimento Não arrumo Não sei porquê Eu não vou criticar também Não sei porquê Quando eu tenho certeza Aí eu posso falar Mas quando eu não tenho Eu tenho que me calar, né? E aceitar a situação Eu não tenho certeza de nada Mas Eu não entendo mesmo Sério mesmo Fica uma dúvida no ar Por que que eles arrumam Em outros lugares É que não Será que é problema político? Será que é problema... Não sei Eu não entendo É muita razão, né? Porque os buracos Estão ficando feios demais Da conta Já estiveram pior, né? Tem uns dois rapazes Lá que estão Estão trabalhando com a terra Estão ajudando, né? Estão melhorando Mas Que o nome do Senhor Jesus Seja louvado Nessas condições Ou sem essas condições Deus nunca vai Examparar Os seus, né? Vamos estar sempre juntos aí E Orando a Deus Para Deus Nos proteger Nos abençoar Nos livrar Dos maus acontecimentos, né? E que o Senhor Possa estar conosco Nessa luta diária, né? Todos os dias Do nosso jornalismo Aí eu estou chegando Aqui agora No São Francisco No São Francisco, né? No município de De Cachoeira do Pajéu, né? Mas que Deus abençoe a todos Eu vou encerrar Esse vídeo aqui, viu gente? Para não ficar muito longo Porque lá para frente Tem mais buraco Depois de estar o binho ali O negócio linda Continua buracado Aí sim Aí eu vou Eu creio que eu devo fazer Mais outro vídeo, tá? Deus abençoe a todos aí Em nome de Jesus Espero seus comentários, tá? Aqueles que não se inscreveram Inscreva-se no meu canal Eu ia viajando com Alô Você E deixe seu like, tá? Para que o YouTube Possa registrar aí A sua curtida E a sua inscrição Tá bom? Deus abençoe Um abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Hoje, dia 5 de 3 de 2022 Exatamente Às 10 horas E 29 minutos Passando aqui por São Francisco Município de Cachoeira do Pajéu Um abraço a todos Fica na paz Até o próximo Em nome de Jesus Deixe seus comentários Tá, gente? Por favor Pode comentar, viu?